Vem com o João, vem com o João, João do Piseiro De segunda a sexta escorro da escola Sábado e domingo solta o pipi e joga o bola De segunda a sexta escorro da escola Sábado e domingo solta o pipi e joga o bola Dança, potranca, dança com emoção Se é João do Piseiro da nova geração Dança e potranca, dança com emoção Se é João do Piseiro da nova geração Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção E eu já vou pegar o filé com o popozão Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção E eu já vou pegar o filé com o popozão Dança e potranca, dança com emoção Se é João do Piseiro da nova geração Dança e potranca, dança com emoção Se é João do Piseiro da nova geração Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção E eu já vou pegar o filé com o popozão Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção E eu já vou pegar...